O senhor Olílio Atílio Clem, de 65 anos, estava desaparecido desde segunda-feira, por volta das 19 horas, quando teria saído de sua casa na comunidade de Passo da Pedra. A família, para lembrar, acionou o Corpo de Bombeiros na terça-feira, quando as buscas começaram. A história foi acompanhada por todos através das reportagens na TV Sudoeste. Confira agora as imagens fornecidas pelo Corpo de Bombeiros no momento da localização do seu olírio. As imagens foram captadas por uma câmera GoPro fixada no uniforme do bombeiro Alves e, por isso, bastante tremidas, saindo de foco por vezes. Mas é possível capturar a emoção do momento. Ô senhor, bom dia! Tudo bem com o senhor? A caminho da cidade, para a UPA, já com o senhor Olírio a salvo, os bombeiros da equipe gravam um áudio dentro da viatura. A guarnição do Corpo de Bombeiros no segundo SGBI, achando a vítima. Terceiro dia de busca, terceiro dia de desaparecimento, senhor de 65 anos, senhor Olírio, com a ajuda da guarnição, achou a brida. Família aliviada e feliz, final feliz para todos. Parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros e à brida, nossa heroína, com inúmeras missões já realizadas. Que seu faro salve ainda muitas vidas em sua carreira de bombeiro militar.